Porque eu fui me apaixonar por ela, por ela escravizei meu coração Pra que se agora estou sofrendo, sem ela nessa triste solidão Fui louco a acreditar em seus carinhos, nos seus beijos que era pura traição Pra que se agora estou sozinho, sem amor e sem carinho, morrendo de paixão Pra que se agora estou sozinho, sem amor e sem carinho, morrendo de paixão Crucificado do amor, agora estou chorando por ela Meu Deus, o que será de mim? Eu amando essa ingrata E ela zombando de mim Crucificado do amor, agora estou chorando por ela Meu Deus, o que será de mim? Eu amando essa ingrata E ela zombando de mim Pra que eu fui me apaixonar por ela, por ela escravizei meu coração Pra que se agora estou sofrendo, sem ela nessa triste solidão Fui louco a acreditar em seus carinhos, nos seus beijos que era pura traição Pra que se agora estou sozinho, sem amor e sem carinho, morrendo de paixão Pra que se agora estou sozinho, sem amor e sem carinho, morrendo de paixão Crucificado do amor, agora estou chorando por ela Meu Deus, o que será de mim? Eu amando essa ingrata E ela zombando de mim Crucificado do amor, agora estou chorando por ela Meu Deus, o que será de mim? Eu amando essa ingrata E ela zombando de mim Crucificado do amor, agora estou Crucificado do amor, agora estou Crucificado do amor, agora estou